Carbo Grafite, empresa brasileira certificada ISO 9001, líder nas áreas de solda, segurança e construção. Desenvolve, fabrica e exporta produtos e serviços há mais de 40 anos. E com a garantia de quem faz, ela desenvolveu e está fabricando o afiador para eletrodos de tungstênio. Versátil, prático e econômico. O afiador produz com qualidade os ângulos nos eletrodos de tungstênio de acordo com o tipo de material nos processos de corte plasma e soldagem TIG. Afiar corretamente o eletrodo permite a máxima eficiência na abertura e na manutenção do arco elétrico, garantindo o potencial de ionização durante todo o processo e o resfriamento do gás de proteção no arco elétrico concentrado na ponta deste eletrodo. Permite também que os eletrodos de tungstênio não sejam contaminados por resíduos depositados quando são afiados por um disco de desbaste comum. A penetração e o acabamento estão garantidos quando o eletrodo está afiado no ângulo correto. O afiador é uma unidade compacta e robusta, com apenas 6,5 kg, ligado na energia elétrica monofásica em 110 volts, 1,6 amperes, ou 220 volts, 1,8 amperes. Permite afiar sem vibrações eletrodos de diâmetros de 1 a 3,2 mm em ângulos de 15 graus a 135 graus. Tem carenagem em chapa de alumínio de 2 mm. Com alça para transporte, disco diamantado de diâmetro 127 mm, com proteção em acrílico de 6 mm, caneta suporte e jogo de 6 pinças com diâmetros diferentes em uma gaveta para guardar estas pinças. O afiador garante a economia aumentando a durabilidade dos eletrodos de tungstênio, que terá arco concentrado com linhas de afiação na direção do eletrodo, evitando a dispersão do arco e o superaquecimento do material base. Maior produtividade com qualidade e a garantia carbografite. Os eletrodos de tungstênio carbografite podem ser o puro, que tem a ponta verde, utilizado para soldar ligas de alumínio, e o eletrodo com 2% tório, que tem a ponta vermelha, utilizado para soldar aços, aços inoxidáveis e muitas ligas não ferrosas. Legenda por Sônia Ruberti